Olha, eu vou te falar, olha como é que tá ficando bonito. Baxi falou que se brigar com a mulher vai vir pra cá. Eu tô cantando. Já fica logo aqui, olha aqui. Vai dormir uns cachorros. Baxi, como é que é a música que você tava cantando agora? Aqui é uma suíte. Não, como é que é a música que você tava cantando agora? É, eu tava fazendo sábado à noite, quero curtir dançar. Ele tá soltinho. Ele tá soltinho, bom dia, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, gordinho. O que ele gordinho tá aprontando? Logo, logo lá dele vai ficar pronto. Dele não, né? Deles. Ah, que ó, já limpou tudo. Ai, pegar um sol, né, bebê? Solzinho. É. Vai lá. Eu não aguento com essa bandana dele, do estítico.